E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo, eu quero mostrar como você formatar, recuperar o seu iPhone com senha Você bloqueou o seu iPhone e não consegue não lembrar sempre para fazer o desbloqueio, certo pessoal? Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como você recuperar aqui o seu iPhone, ele bloqueado com senha Esse processo é só para quem é o dom do iPhone, galera, porque a gente vai formatar ele pelo computador Ele vai pedir a conta, você faz o login e tudo mais, certo? Bom pessoal, aqui é o seguinte, o procedimento que eu falei vai ser pelo computador Mas tem outro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, nos comentários, que é o sem precisar do computador, beleza? Então bora lá, a primeira coisa que você fazer é você desligar o seu iPhone Você desliga ele, o seu iPhone, desliga, pronto, com o seu iPhone desligado, pode colocar ele aqui Vou colocar aqui em cima da mesa E galera, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link e um vídeo mostrando como você instalar esse programa aqui no seu computador Que é o 3Tools, ok? Eu vou deixar o link na descrição aí, nos comentários fixados, de como você faz a instalação e o link do programa Baixou ele, pessoal, instalou no seu computador, vamos abrir aqui o programa, certo? Pronto, essa aqui é a interface do programa E agora, pessoal, com o programa aqui aberto, vamos colocar o nosso aparelho em modo de recuperação, certo? Você é o programa, tudo certinho aqui E aí galera, agora é o seguinte, com o seu aparelho desligado Você vai conectar um cabo, né, de boa qualidade Aí no seu computador e outro aqui no seu aparelho, certo? Já conectei aqui no computador e agora eu vou conectar outro cabo A outra ponta, né, aqui no meu telefone Na hora que você conectar aqui, galera, você vai segurar o botão volume menos E o botão de ligar o dispositivo para que ele entre em modo de recuperação Em alguns aparelhos pode mudar de iPhone Então você vai no Google aí e pesquisa como está entrando no modo de recuperação no seu iPhone Caso esse método não funcione com você, que eu vou mostrar aqui, ó Para entrar no modo de recuperação Você vai conectar o cabo aqui no seu iPhone, ó Com ele desligado, você conecta o cabo no computador E a outra porta aqui no seu iPhone Conectou, segura o botão volume menos e o botão de ligar o iPhone Segura os dois botões e aguarda Vai aparecer a logo da Apple, né? Você aguarda Aguarda, fica segurando e solta Quando aparecer essa tela aqui, que é a tela de recuperação Basicamente foi isso, pessoal Conectou o cabo no computador, no iPhone, segura o botão volume menos e o botão de ligar o iPhone Em alguns pode mudar, certo? Então, caso não funcione com o seu, você pesquisa aí como entrar no modo de recuperação no seu iPhone Pronto, aqui no modo de recuperação Eu vou colocar ele aqui embaixo, certo? Pronto, coloco ele aqui E agora vamos lá para o computador Aqui no computador, pessoal O programa já reconheceu o nosso aparelho Que device, né? Conectado Recovery Mode Está no modo de recuperação, no modo de recovery Beleza, pessoal Vai aparecer essa telinha aqui, certo? Com algumas informações E aí, com essa opção aqui, ó Para reiniciar E aqui, Go Flash, certo? Que é para ele vir para essa abazinha aqui, ó Você vai clicar em Go Flash Pronto Ele vem para essa telinha aqui, certo? Que é também só você clicar aqui, ó Smart Flash Enfim Vou clicar aqui, tanto faz Ele vem para essa tela, pessoal Onde ele vai aqui já Te mostrar as ROMs compatíveis aqui com o seu iPhone Certo? Aqui, ó iPhone 12 Que é o meu iPhone aqui Ele mostra aqui o meu iPhone E aqui ele mostra as ROMs compatíveis com o meu dispositivo Eu tenho aqui, galera, ó Três versões de ROM, né? Eu tenho aqui a 17.1 2.1 Então, essa daqui 17.3 E tem essa outra daqui 17.4 Ok? Que é uma versão beta Você baixa, pessoal Aqui Ele já está até marcado essa daqui, né? Você pode baixar essa daqui, ó Certo? É... No caso Essa daqui é uma nova atualização O meu Eu baixei até essa daqui Que é atual Que está no meu Essa daqui, ó Até até baixar daqui, ó Para ser mais rápido, pessoal Eu vou usar essa daqui Download Download Para baixar esse arquivo aqui, ó Da atualização da ROM Do seu iPhone Você clica em Download Ele vai começar a fazer o download Download aqui, ó Zero por cento Certo? Ele até subiu aqui, ó Para mostrar também, ó Clicando aqui E você também vê É o download sendo processado, ó Certo? Aqui é quando concluir, né? Vai ficar aqui embaixo O filme é Mais daqui É download Está fazendo aqui O download Pesa 7 GB, né, galera? O arquivo é 7 GB Vou ter que aguardar aqui um pouquinho, né? Até que ele baixe esse arquivo, beleza? Ó Ele está baixando um por cento Pessoal, no caso Eu não vou instalar essa daqui, certo? Não vou aguardar Porque eu já baixei até uma outra aqui, ó Que no caso foi essa Mas você sempre baixa mais recente Eu vou Depois instalar essa daqui No meu caso Porque Eu já tenho essa daqui baixada, né? Então eu vou instalar essa, ó E aí, pessoal Quando baixar Vai aparecer assim, ó Download, né? Baixando aqui certinho Verde, ó Beleza? Aí você seleciona Certo? Seleciona aqui E aí, galera Quando você selecionar Aqui embaixo, ó Você vem e marca essa daqui, ó É Kink Flash Mod Certo? Isso aqui é pra formatar E apagar todos os arquivos Já essa daqui é pra formatar E não apagar os arquivos Mas, galera Na grande maioria Pode ser que essa daqui Não funcione Então é melhor você usar essa daqui Formatar e apagar os arquivos Então eu vou marcar ela Pronto Marquei E agora você vai clicar aqui embaixo Só que o telefone Tá aqui no meio, né? Então eu vou tirar ele aqui Galera Você vai clicar aqui É na opção ali embaixo, ó Flash Tá vendo aí, galera? Vou colocar o telefone aqui de lado Você vai clicar na opção aqui, ó Flash Tá vendo? Você clica em Flash Vai clicar em Flash E pronto Ele vai começar o procedimento O telefone Ele vai reiniciar ali, ó Certo? Vou deixar mais pra cá Pra vocês verem também Ó E aí começa o procedimento Pessoal De ir Flashando O arquivo Da Home Stock Do seu aparelho Por aqui também Você consegue estar atualizando Como vocês viram ali, né? Tem versões até mais recentes Você consegue baixar a versão mais recente E já instalar Como eu baixei uma versão mais antiga Como já tá no ponto, né, pessoal? Então eu não vou nem aguardar a versão mais recente Mas pronto Escolheu ali a versão Baixou Que é o que eu mostrei ali, ó Você fica baixando E aí quando baixar Você vai só ali Seleciona Flash E aí faz a instalação Certo? No meu caso Eu coloco essa aqui pra baixar, né? Mas como vai demorar um pouquinho Então eu vou cancelar ela Porque no meu caso Eu já tinha uma baixada Certo? Então Eu seleciono aqui Eu já baixei E aí Estou fazendo o procedimento Selecione lá embaixo Que ali embaixo Pra formatar, né? Por completo E aí pronto, pessoal Lá no telefone Ele começa o processo de formatação Certo? E aí daqui em diante É só você aguardar Até que ele faça o procedimento De instalação Da firmware De fábrica Do seu iPhone Isso, pessoal Vai transformar ele Como ele Tipo de ver de fábrica Certo? Vai zerar ele totalmente Dessa forma Você conseguir iniciar ele Colocando na sua conta Apple E aí pronto Você consegue iniciar ele Normalmente Certo? Basicamente É só isso, pessoal O programa O link tá na descrição Tudo direitinho Saiu o que eu O procedimento que eu fiz aqui Coloca o cabo Com ele tudo Entre o modo De recuperação Vem pra essa tela Escolheu A firmware Do seu iPhone Você sempre escolhe a mais recente No caso Eu escolhi a versão mais antiga Porque tinha um tempo Que eu já tinha baixado E também Pra não demorar Eu escolhi aquela ali Mas você escolhe a Tipo a mais recente No seu caso Vai ter uma versão ali Talvez Não sei quando você vai fazer Pode ser que tenha versões Bem mais recentes ainda Então você escolhe a versão Mais recente que tiver ali E aí você escolhe Faz o download Quando tiver o download ali Que ele completar 100% Você vai embaixo E flash E pronto Tá aí O que tá fazendo Pessoal Eu vou agora Dar uma pausa Aguardar de finalizar E vou finalizar Eu volto com vocês Pronto, pessoal Já finalizou aqui Com grátis Aqui Criar flash Completo Flash aqui Completo Certo? Vou clicar em ok Prontinho, pessoal Já instalou aqui Já finalizou Beleza Agora vamos aqui Para o telefone Vou afastar um pouquinho Aqui, galera Vamos aqui Para o aparelho Vou tirar aqui O cabo Posso estar tirando O cabo E pronto, pessoal Agora Vou só aguardar O aparelho ser Iniciado Certo? Ele tá aqui Finalizando o processo De atualização Então eu vou aguardar Ele finaliza E eu volto Pronto Pronto, pessoal iPhone bloqueado Pelo proprietário Apareceu essa mensagem Diz que mandou Um e-mail Para a minha conta Vou iniciar ele aqui Certo? Inclusive Agora você inicia O seu iPhone Normalmente Pessoal Brasil Beleza É só você iniciar Ele normalmente Aqui Vai pedir Sua conta Você colocar Sua conta Vou configurar ele aqui Igual você configurou Pessoal Para a primeira vez Certo? Configure ele normalmente Vou colocar aqui a senha Colocar a sua senha De boa Conectar Lembrando pessoal Que esse procedimento Que isso é para quem Tem acesso ao seu iPhone Que é o seu iPhone mesmo Você lembra sua conta Tudo normalzinho Aí você faz isso É tipo você formatar ele Para Você depois colocar Os seus dados Novamente Ele reconhece E aí você Faz o login Do seu iPhone Daqui iPhone bloqueado Para o proprietário Só que a gente consegue Desbloquear o proprietário Certo pessoal? Aqui Você coloca o e-mail Do seu iCloud E a senha Certo? Para você conseguir desbloquear Vou estar colocando O meu e-mail E a senha Beleza? Pronto pessoal Colocar o meu e-mail E a senha Vou clicar em seguinte Beleza? Coloquei Estou clicando ali Em seguinte Para ele avançar Na próxima tela Vou clicar em continuar E aqui Ele já reconhece Que é seu Configurar mais tarde Clicar aqui Não usar o código Depois eu coloco Um acento e tudo mais Só para iniciar ele aqui Pessoal Não transferir nada Aqui não tem um e-mail Não usar Configurar depois Não usar Só iniciar ele aqui Pessoal Só para Continuar Bora não Desativar aqui Opa Ativar Certo? E é basicamente isso Pessoal Aqui você vai iniciando ele normalmente Assim como você Iniciou ele a primeira vez Quando você comprou É só ir no avançar Avançar E está aí pessoal iPhone 100% Recuperado O nosso iPhone aqui Certo? E assim você consegue Recuperar o seu iPhone Isso aqui só é Para quem é dono Do iPhone mesmo Pessoal Para outra pessoa Que está tentando Desbloquear esse iPhone aqui Que não é seu Não faça isso É só para quem é o dono mesmo Certo? É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau